Criança de 4 anos sofre abuso sexual em Anapiraca e o pai é investigado como suspeito do crime. Nós vamos agora com as informações do interior do estado com o Ângelo Farias do Portal 7 Segundos. Boa tarde, Ângelo. Alô, você, Siqueira Júnior. Boa tarde aos amigos do Plantão Alagoas. Olha, Siqueira, semana difícil, né? Pesada com relação às crianças aqui no estado de Alagoas. Noticiamos aos casos de Teotônio Vilela e agora esse caso surpreendente também aqui em Anapiraca. A mãe de uma criança de 4 anos, filha de um empresário muito conhecido na cidade, que possui várias empresas, denunciou a reportagem dos 7 segundos que a sua filha foi abusada sexualmente pelo próprio pai. Ela não vive mais com o marido, a filha tem a guarda compartilhada e a menina chegou em casa e contou, né, de repente o que tinha ocorrido nos dias anteriores à passagem na casa de seu pai. O fato foi denunciado ao Conselho Tutelar, a Polícia Civil, que agora vai investigar o caso. Um exame de corpo de delito foi feito no Instituto Médico Legal aqui de Anapiraca e confirmou o abuso sofrido por essa criança. Olha, Siqueira, vamos agora ao município de Geraldo Ponciano. Lá a polícia investiga a morte de um adolescente de 16 anos. E acredite você, o velório foi interrompido pela polícia para investigar a real causa da morte dessa jovem. Ela vinha sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar por diversas agressões que a mãe praticava contra ela. Ela morava em um assentamento na zona rural deste município. E um depoimento muito forte foi falado para a nossa reportagem através do Conselho Tutelar sobre o que a mãe falava sobre a própria filha e essas agressões. Bom, no momento do contato com a genitora, ela confirmou sim que ela teria agredido a própria filha. E dentro das palavras dela, segundo ela, ela falou que ela teria agredido, agride e ainda vai agredir a própria filha. Segundo ela, porque a filha é dela. Você acabou de ouvir o que disse o Conselheiro Tutelar a respeito da mãe dessa jovem. O velório foi interrompido. O corpo foi conduzido aqui para Anapiraca, para o ML, onde foi feita a necrópsia. Após isso, o corpo foi liberado para sepultamento. Agora, o caso ficará à disposição da Polícia Civil. Vamos agora ao Sertão de Alagoas, ao município de Delmiro Gouveia. Lá na Vila do Cigano, a operação na madrugada de hoje prendeu 14 pessoas envolvidas em homicídios naquela região do Sertão Alagoano. Como você acompanha nas imagens, esses aí são os presos durante a operação que ocorreu hoje. Em posse deles, foram encontrados quatro revólveres, provavelmente utilizados para cometer os homicídios, além de munições e celulares. Essa não é a primeira incursão da Vila dos Ciganos, cujos moradores possuem um histórico de envolvimento com alguns crimes, a exemplo de venda de armas e homicídios na região do Sertão de Alagoas. Olha, a nossa última formação vem de Lagoa da Canoa. Lá, diversos assaltos estão sendo praticados na rodovia L-115, em um quebra-mola que fica na rodovia, onde é necessário reduzir a velocidade. É nesse momento que os assaltantes aproveitam para tomar as motocicletas. E hoje, um trabalhador que saiu de Lagoa da Canoa e seguia para Anapiraca para o seu trabalho, foi atacado por esses bandidos e acabou sendo baleado com um tiro na barriga. Ele caiu da motocicleta. Os bandidos tentaram fugir, levando a sua moto, mas não conseguiram. A moto estancou. Foi nesse momento que outro homem, uma motocicleta de modelo Brosh, de cor branca, se aproximou e atirou contra os assaltantes. Um menor acabou ferido e foi conduzido aqui para o Hospital de Emergência de Arapiraca. A vítima também encontra-se no mesmo local, onde passou por procedimento cirúrgico. São com essas informações que finalizamos nossa participação de hoje aqui no Plantão Lagoas. Bom feriado a todos. A você também, Siqueira.